Alex, bem-vindo mais uma vez a Portugal, sei que já conhece bem o nosso país, mas vamos começar esta nossa conversa no fundo por tentar perceber como é que na prática tudo começou. Foi na Europa? Foi na Europa. Eu no final dos anos 80 resolvi fazer uma viagem para a Europa como garoto, botei a mochila nas costas e vim para a Europa, fui conhecendo alguns países, cheguei na Bélgica e resolvi que não voltava mais ao Brasil. Então tinha dois problemas, o primeiro era ganhar dinheiro, o segundo era ter um visto. Para ganhar dinheiro eu comecei a pintar a parede, fui trabalhar em obras e para conseguir ter um visto eu precisava fazer um curso e assim eu matriculei na escola de cozinha porque um dos meninos que pintava a parede comigo também fazia escola de cozinha e eu pensei, isso pode ser divertido. Então assim comecei a cozinhar e do que passou como uma brincadeira ou uma necessidade momentânea acabou virando a coisa principal da minha vida. Quando chegou à conclusão que não queria regressar ao Brasil, estava zangado com o seu país? Não, de forma alguma. Eu só estava encantado com uma nova situação. Quer dizer, eu cheguei na Europa e vi coisas que não faziam parte da minha vida, que até então eu não tinha conhecido desde coisas simples como um carro diferente, uma moto diferente, música, pães, enfim, tudo aquilo me embriagou e me seduziu. Então eu não queria voltar para o Brasil, eu queria viver mais intensamente tudo aquilo que estava disponível à minha volta. Qualquer das formas, não deixa de ser algo estranho, digamos assim, só ter descoberto a sua vocação mais ou menos nessa altura da sua vida e a partir daí disse a si mesmo não, é mesmo isso que eu quero. As coisas na vida não são assim, um dia você está de um jeito, no dia seguinte você está de outro. Foi um passo evolutivo, né? Então o aprendizado de cozinheiro foi um processo longo, vou dizer que pelo menos uns quatro anos, que eu fui trabalhando em cozinha muito mais mais porque eu precisava ganhar dinheiro do que provavelmente porque elas já tinham uma paixão enorme e elas já tinham tomado conta de mim. Esse foi um processo gradativo, essa paixão foi crescendo e foi tomando conta e cozinhar muitas vezes é muito gratificante você pegar um produto no seu estado natural, transformar ele e com isso dar prazer, entregar para as pessoas, pessoas comerem, gostarem. Existiu uma recompensa que não é só o dinheiro que dá. É um sorriso no rosto, é essa mágica e você perceber que você pode fazer isso com as suas mãos é... então foi um processo que não foi de um dia para o outro, foram anos aí que foi crescendo e foi tomando conta da minha vida mesmo. E ainda na Europa, qual foi o seu percurso? Bom, eu fiz a escola de autoraria de Namur, perto de Bruxelas, trabalhei em Bruxelas com Jean-Pierre Bruno, na época ele tinha três estrelas Michelin, dali eu fui à França, a Caudor e trabalhei com Bernardo Azul. Da França eu fui para a Itália, me casei com uma italiana e fiquei morando dois anos mais em Milão. Aí não trabalhei mais em casas grandes, em restaurantes estrelados, trabalhei num restaurante, em restaurantes mais simples mesmo porque naquele momento da minha vida eu queria aproveitar um pouco o meu casamento, restaurantes estrelados são muito tensos, existe muita pressão na cozinha, porém eu aprendi alguma coisa na Itália que é o respeito ao produto, a fazer uma cozinha muito simples mas de produto de alta qualidade que é uma lição que eu acho muito importante ter em algum momento da vida da gente. Alex, depois desse início da Europa, deu-se o regresso ao Brasil? Sim, no ano de 94 eu voltei ao Brasil, fiquei alguns anos trabalhando como chefe de cozinha de outros restaurantes. Foi exatamente nessa época que eu conheci o Vitor Sobral, que veio ao Brasil fazer um jantar e assim nós conhecemos, éramos garotos na época. Fiquei durante alguns anos trabalhando como cozinheiro e no ano de 99 eu resolvi fazer o meu restaurante que é o dom. O dom, o dom cujas ciclos têm um significado também muito interessante. Tem, tem uma história divertida. Dom é a abreviação de Deus, ótimo e máximo. Ótimo na sabedoria e máximo na bondade. É uma expressão, uma máxima beneditina, dos padres beneditinos e durante essa viagem em minha Europa eu descobri que o sentido da palavra dom e que tinha uma grande ligação gastronômica. Os mosteiros beneditinos na Idade Média abriam as portas para os viajantes. Dessa forma se celebrizaram receitas beneditinas, como os ovos beneditinos, os biscoitos beneditinos, o licor chartreuse, o licor beneditine. O champanhe Dom Perignon foi escrito pelo padre Beneditino Perignon, que escreveu a metade do champanhe Oasis. Então, tudo isso me gerou muito fascínio por essa sigla e aí assim eu fiz o dom. O dom, que também não é exagero dizermos, é um dos restaurantes mais conhecidos do Brasil, em particular da grande São Paulo. Como é que é o seu restaurante? Essencialmente simples. Ele é um restaurante, a minha maior preocupação é que quem vai ao dom saia com uma experiência única. Então, nós damos muitos ingredientes brasileiros, feitos com muita técnica, feitos com muito cuidado, mas que a experiência seja unicamente brasileira, para não dizer praticamente do dom. Essa é a primeira ideia que nós temos para o restaurante. Daí vamos seguir um serviço muito atento, um ambiente com um certo luxo, mas com uma certa descontração. Essa descontração é uma característica brasileira, vamos dizer assim. Então, daí a gente vai estendendo ou desdobrando esse conceito para toda a experiência de comer. O dom eu reformei agora, no mês de fevereiro, a gente acabou de fazer uma grande reforma, então ele ficou um pouquinho mais sério, ele era um pouquinho mais casual, agora ele ficou um pouquinho mais sério, mas está, no momento, acho que talvez na maturidade do restaurante. E quem é o público do dom? São Paulo é uma cidade de turismo, de negócios, então grande parte da nossa clientela é, sem dúvida, pessoas que vão a São Paulo fazer negócios, estrangeiros de modo geral. E, obviamente, uma grande parcela de brasileiros. Dessa parcela de brasileiros, tem uma que especialmente me encanta, que são pessoas que você viu que é fácil perceber que eles estão, economizaram, fizeram esforços e estão se dando de presente naquele dia um jantar no dom. E esses a gente cuida com muito carinho, porque a gente sabe que é um restaurante para o Brasil muito caro e que as pessoas estão vivendo uma experiência ali que talvez seja a única na vida delas. O seu sucesso deve ser o quê? Acho que a persistência, originalidade, porque nós somos os primeiros a fazerem... O Brasil tinha uma cena muito boa gastronômica, mas muito francês e italiana. Nós conseguimos mudar esse paradigma. Nós somos o primeiro restaurante de brasileiros, feito por brasileiros, com comida brasileira a ser notado pela mídia brasileira e depois ganhar um pouquinho mais de repercussão internacional. Eu acho que vem muito dessa... de tentar propor aos nossos clientes que comecem a nossa cultura, que era divertido estar no Brasil e comer o Brasil. Então, eu acho que parte desse sucesso que o Dom consegue é por essa experiência única, por não ser parecido com nada e conseguir um bom resultado. E de alguma forma o Alex e o seu restaurante conseguiram trazer uma nova identidade para a cozinha brasileira? Nós estamos tentando ainda, né? O Brasil hoje passa por mudança. É cedo para falar, está feito. Estamos em processo. Hoje o que a gente fica muito feliz é que vários cozinheiros, alguns jovens, outros não, alguns modernos, outros não, começaram a olhar o Brasil e os sabores brasileiros brasileiros de uma outra maneira. E eu acho isso incrível. Se no Brasil a música tem uma representatividade muito forte e a música é muito diversa nos seus ritmos, nas suas composições, eu espero que a cozinha assim seja modernos ou clássicos, jovens ou antigos, têm que conviver em harmonia e isso vai fazer com que o Brasil melhore cada vez. Na sua opinião, quais foram os motivos também que levaram a que nos últimos anos São Paulo, a grande São Paulo, tivesse dado um salto enorme, sendo já considerada uma das grandes capitais da gastronomia de todo o mundo? Bom, a gente não pode deixar de falar do momento econômico-político brasileiro. Isso com certeza traz mais força para São Paulo, é uma cidade com um vigor econômico muito grande. Mas diversidade, ou seja, São Paulo é uma cidade que você tem restaurantes de quase todas as etnias e de boa qualidade, então isso acho que também traz uma característica única cidade, mas mais que tudo, público. Pessoas que vão comer, que gostam de comer, que são de vários lugares, quer dizer, essa coisa do turismo gastronômico, faz parte hoje da realidade de São Paulo e tudo isso cria um movimento para a hotelaria, para a restauração e principalmente para a restauração de alto nível muito favorável. Alex, gosta de futebol, já sei que sim, acabou de me dizer. De alguma forma, o Alex Atal é no Brasil uma espécie de José Mourinho no futebol. Isto porquê? Porque apesar de ainda ser, digamos assim, jovem, já tem uma legião de chefes de cozinha que também já passaram pelas suas mãos e pelo seu restaurante. A gente conseguiu aí nos últimos anos criar uma boa influência sobre os jovens cozinheiros que vinham se formando. Vários chefes já hoje atuando no mercado passaram pelas nossas cozinhas lá, pela cozinha do Dom, é um orgulho, mas obrigado pela comparação. Muitas vezes a gente não se vê dessa forma. De qualquer forma, são 20 anos dedicado à cozinha, mais de 20 anos dedicado à cozinha, com duas grandes preocupações, o produto em primeiro lugar e o segundo, um cozinheiro bem treinado, muito focado, com uma boa gestualidade, enfim, com uma boa postura dentro da cozinha para transformar aquela experiência gastronômica em algo único. E o que é que o Alex Atala conhece da gastronomia de Portugal? Bastante. Eu sou um apaixonado por Portugal. Eu tenho muito carinho por essa cozinha tradicional, pelos ingredientes, pela doçaria portuguesa. É algo que a gente no Brasil sempre fala com muito carinho e eu, particularmente, gosto muito, principalmente, dos doces à base de ovos. Agora, eu tenho uma... os últimos 10 anos em Portugal, para dizer, talvez até os últimos 5 anos em Portugal, os jovens chefes portugueses têm feito um trabalho admirável, né? Reposicionar a cozinha portuguesa, não só dentro de Portugal, mas fora de Portugal, é alguma coisa realmente louvável e acho que é uma grande inspiração para mim e para muitos brasileiros. Alex Atala, fora do seu restaurante, quem é? O que gosta de fazer nos termos livros, por exemplo? Eu tento ser um bom pai, eu tenho 3 filhos e eles são a razão da minha vida, mas eu gosto muito de caçar e de pescar. Então, eu tenho uma dualidade dentro de mim, porque no final, quando eu consigo, em algum momento para mim, eu quero ficar sem ninguém em volta e muito perto da natureza. E quer, no fundo, caçar ou pescar alguma coisa para depois levar para a sua casa ou para o restaurante? Para a minha casa. Alex, foi um prazer. Um prazer. Até breve.